Olá, olá! É necessário, é importante informar e colocar as coisas que os representantes do povo fazem nos seus quadrados. Aqui no Paraná, os parlamentares realizam um trabalho itinerante, tipo assim, vamos fazer uma reunião no município tal, a Assembleia Legislativa vai ao encontro do povo. Será que isso é verdade? Até pode ser! Mas, gente, os parlamentares representam determinadas regiões, determinados municípios, esses representantes sabem mais do que ninguém do que aquelas comunidades necessitam, mas eles inventam isso de ir lá fazer a reunião da Assembleia na cidade para movimentar o ambiente. A Assembleia Legislativa veio aqui na nossa cidade ouvir a nossa reivindicação. Não acreditem nisso, não. Isso é tudo momento para engambelar a comunidade. Agora eles vão para a Storga! Gente, isso é uma enganação do tamanho do mundo. Tudo que a população da região precisa, necessita e reivindica, eles sabem. Eles fazem essa marmota, montam aquele circo, é um verdadeiro circo, não serve para nada. Ah, serve sim, serve, serve para uns e outros ganharem diária, gastar gasolina, né? Gastar assessoria. Óbvio, nós viemos aqui escutar o povo. Gente, muda! Vota nos outros caras! Essa Alep itinerante não serve para porra nenhuma!